Olá pessoal, tudo bem? Estamos em Miami, olha que cenário incrível dessa praia aqui atrás. E hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu senti no segundo trimestre de gestação. Já contei pra vocês tudo o que eu senti no primeiro, se você ainda não assistiu, clica aí na tela pra assistir, viu? E como eu estou no terceiro trimestre, agora eu vou contar tudo o que eu senti no segundo. A começar pelos enjoos. Os enjoos só cessaram no quarto mês do segundo trimestre, mas eu comecei a treinar desde o quarto. Acabou? O primeiro trimestre eu já voltei à academia, mesmo cansadinha, eu forçava pra ir. Porque eu sei que é bom pra gente, né? A gente se sentir bem. Por mais que a gente esteja cansada pra ir, depois daquela sensação boa, né? Serotonina, vem! Outra coisa que eu senti foram pontadas na barriga. Eu li bastante e vi que era porque o útero estava crescendo, o bebê crescendo, então dava essas dorezinhas mesmo. E outra coisa que eu senti foi o escurecimento da auréola e da linha da barriga também. Porque o bebê cresce embaixo do umbigo e ele vai subindo. Então a minha linha começou a escurecer embaixo do umbigo e foi subindo junto com o bebê, né? Gente, essa praia aqui atrás tá tão bonita que tá com vida ativa, não tá? Vamos conversar mais um pouquinho lá. É bem de manhãzinha agora, o pessoal ainda estão arrumando as mesas, as cadeiras. Sobre o umbigo, que todo mundo fala, né? Da gravidinha que o umbigo vai pra fora. O meu umbigo não foi pra fora, meu umbigo sempre foi bem pra dentro. Engraçado que ele foi abrindo. Ele era bem fechadinho, ele foi abrindo e agora ele tá descendo. Engraçado, mas não foi pra fora ainda. Vamos ver até o final da gravidez. Vamos falar de peso. Eu engordei um quilo por mês. Na verdade, no primeiro trimestre eu emagreci quatro quilos. E no segundo trimestre eu comecei a engordar. E no quinto mês que eu recebi a minha mãe em casa... Vou sentar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. E no quinto mês que eu recebi a minha mãe em casa eu recuperei só quatro quilos. Então, como eu tinha emagrecido, eu recuperei com a minha mãe no Natal. E depois eu comecei a engordar um quilo por mês. Bom, roupa tá sendo um problema, porque dezembro foi muito frio aqui. Chegou a fazer zero graus, menos um. E muito difícil calça pra grávida. E todas as calças de grávida com aquelas talas em cima a mais não cabiam em mim. Então, era um problema. Eu só tinha uma calça de estresse bem grossa que eu usava. E às vezes eu botava meio em casa. Então, eu usei bastante essa calça, que é calça de ginástica. Não é calça de jeans, não. Então, ela não era quente. Então, eu tinha que botar uma leg, meia calça, mas ela possível pra dar uma esquentada. E não passar frio aqui. Mas eu não sei muito, uma calça só durante dois meses, viu? Agora, o que aconteceu desde o primeiro trimestre e piorou no segundo, foi a vontade de resistir. Gente, se eu bebesse qualquer coisa, 15 minutos depois, tinha que ir no banheiro. Um problema era buscar Yasmin. É buscar Yasmin, né? Que é uma hora e meia dirigindo. E tem poucos postos pra parar. E por duas ou três vezes, eu tive que urinar dentro de um copo de academia. Mas esse copo virou meu amigo, viu? Porque não tem como parar na estrada e fazer xixi na rua, né? Então, resolvi meu problema, sim. Agora, eu vou subir, que eu quero falar outras coisinhas do segundo trimestre, como eu chamo, lá no hotel. Vamos lá. Pra falar do segundo trimestre, nada melhor do que trazer meu marido pra conversar com a gente e responder algumas dúvidas também desse meu segundo trimestre. Bom, a primeira pergunta, você lembra quando ele começou a mexer? Quantas semanas? Ele começou a mexer tarde. Mais tarde que o normal. Ele começou a mexer entre 22 e 23 semanas. Depois, no Natal, foi todo mundo embora em janeiro. Queria que todo mundo visse, sentisse ele mexendo. E ele mexeu lá pro meado de janeiro, só entre 22 e 23 semanas. E qual a hora que ele mexe mais? De noite. De noite. Quando a gente tá vendo TV, né? Na televisão, já. Na hora de dormir também, né? É, na hora de dormir também. É, mas acho que também é a hora que você... Relaxa. Relaxa e que você tá quieta, né? Aí você sente mais também. Às vezes, durante o dia, tá mexendo. Você tá mexendo junto, não tá sentindo também tanto, né? E o que que ele faz ele mexer mais? Tem uma coisa que faz ele mexer mais. Barulho. Barulho. Você. Eu, ah, eu botei na mão. Quando ele bota a mão pesada dele em cima da barriga, é batata com sono. Oh. É batata, ele sempre reclama da mão pesada de Michel. Parece que tá, sai daqui, tá pesado. Ou o contrário, bota a mão e ele dá um high five no pai. Pode ser também. É uma boa, uma boa aí. E a barriga começou a aparecer há quanto tempo? Você lembra? Ah, foi tarde também. Uns cinco meses. Eu lembro que seu pai chegou aqui em dezembro, não tinha barriga. E passaram duas, três semanas, a barriga começou a crescer. Ele, e essa barriga aí que não tava aí há duas semanas atrás? É, volta de cinco meses. É, ele ficou parecido quando a família chegou aqui em dezembro. Cinco meses mesmo. Entre 19 semanas, por aí. E o sono? Como é que tá no sono? Tô acordando muito. Às quatro. Às três, quatro vezes, né? Só pra ir no banheiro, gente. E às vezes ele reclama, tem que mudar de posição, dar um chutinho assim. Então eu tô incomodando ele. Então aí eu troco de posição. Mas ainda não tô... A barriga não tá incomodando ainda pra tentar dormir de barriga pra cima. Ainda consigo dormir de lado do jeito que eu gosto. Se eu sinto falta de algo. Eu só sinto falta de comer, de comida japonesa. Comer cru, assim. Você acha que eu sinto alguma falta de alguma coisa que eu reclamo? É, das coisas que eu não posso comer, né? Um vinhozinho, de vez em quando, é bom. Mas eu achei uns vinhos sem álcool, gostosos, que de vez em quando eu tomo. Champanhe, sem álcool. Você acha que eu fiquei inchada no segundo trimestre? No segundo? Não. Nada? Normalmente nada. E o massagista também fala que eu não senti uma inchada, não. Mas eu sinto as pernas e os braços. Mas nos dias que eu não faço aeróbico ou não vou na massagem, eu sinto que ele fica inchado. Dá uma retenção de líquida. Barriga inevitável, está crescendo. É, só a barriga. Por enquanto. Meu humor, está legal? Foi legal no segundo trimestre? Tá, não. Isso está mudando bastante. Os hormônios mexendo bastante. Qualquer coisa. Não, é mesmo no segundo trimestre, né? Segundo trimestre. Agora, acho que no terceiro que está mudando mais. É. Segundo, acho que um pouco só. Estou mais feliz do que triste. Tá, mas as alterações de humor também, né? Que acontecem. Eu acho que é hormonal, né? Não fiquei meio sem impaciência, não? No segundo trimestre, eu acho. Mais ou menos. Terceiro trimestre, eu acho. É. Terceiro. Então, esse é papo para o terceiro trimestre, é papo para outro vídeo, tá? Ansiedade. Acho que o segundo trimestre, eu fiquei muito ansiosa para fazer o quarto do bebê, a gente não conseguiu. Porque eu queria terminar no segundo trimestre. Ele vai ficar para o terceiro. Estou doida para ver o quartinho dele pronto. É, ansiedade, para variar. Mas aí depende, né? Depende da grávida. A grávida tem grávida que é mais ansiosa, menos ansiosa por natureza, e aí vai... Ah, mas eu não queria fazer o quarto do bebê com barrigão, entendeu? Aí eu fiquei ansiosa para terminar o projeto, ficou pronto antes e a gente não conseguiu terminar. E fome? Você acha que eu fiquei com muita fome no segundo trimestre? Os desejos, né? Não é? Acho que não foi de comer mais quantidade, não, mas acho que alguns desejos. Você acha que eu tenho desejo ou eu tenho vontade de comer? Porque às vezes eu acho que eu tenho vontade de comer mais do que desejo, não. É vontade de comer e aí você mistura com alguma coisa que você gosta e você quer aquela coisa, aí vira desejo. Acho que é isso. Eu acho que no início eu ficava mais chateada, por exemplo, quando eu queria comer alguma coisa, porque eu achava que eu estava com desejo, eu queria muito aquilo, aí Michel não comprava, eu ficava chateada. Agora eu desencanei disso, quando eu quero alguma coisa eu vou lá e compro. Mas eu acho que agora é vontade. Ela sozinha vai e pega o carro e vai lá. Agora é vontade de comer, entendeu? É. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar esse momento com a gente, nosso segundo trimestre do Maikinho. E aí? Estão ansiosos? Tô chegada. Ansiosos. Ansiosos. Breve. 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 Quase chegando. E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Até lá.